O que você tá do meu lado? Rapaziada, boa noite, boa madrugada 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 Recarregando Ah tá comigo Lá vai faltar Inimigo no ar Recarregando Vai plantar Recarregando Ah velho, tem bar Tem meio Recarregando Você lutou bem Último jogador vivo Tá tudo ali Inimigo é batido Aquele homem pode ser um pez O cara trocou uma xerife pra uma gol Faça valer o controlador Do fundo aí do meio Cobertura Recarregando 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 Ainda não Acabou Tô carregando Sombra Vai que no chão Meio Instalando Alarma Avinho Correta 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 Não Estão Granados expansivos Cobertura Acabou Último jogador O que elas não vai viva O atauaua Criaturas é um bom sinal, beleza? O que elas fazem? Recarregando Eixi, mano, queima Unido Sombra Recarregando Correta O que é errado se querer? Barreira criada Bora, para, para E o ouro tá aí? Tem céu O cara trocou uma Ah, tá Bora no ar de novo Eu acho que os caras Tão percebendo Que nós tá perdendo E virando Tinha muito lá, velho Virando toda hora de bomba Nós Perde um Virou Vem pra cá Não entendeu, não? Não virar de trocar de bomba O que é que vai dar caralho Inimigo não vem Juta o meu Vale de equipe Pra você Cala, cala Ah, velho Arroba tudo Já foi Eita, apalara uma boota Lá vai, Falcão Até mais Cheguei Vai plantar ultimate pro Enfimigo no ar Encontrei Sua missão não acabou Aê Recarregando 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 Ainda Cobertura Resta um inimigo Nada Pra você Pra você Ai, sangue Isso dói Arma aqui Vão Vantar bravamente Pra voltar à luta Recarregando 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 Uma ajuda Caiá bem Rana sobrana Toma, cuida Alguém compra, hein? Obrigada Tá super marcando Vai que no chão Vai que no chão Meio Ôê, monstro Assolta Peguei Lá vai, Falcão Peguei Spike 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 no chão Meio Bloqueando Visão Arthur Jet recua Vou pegar Spike Jet recua Recua Vem, 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 vem B Jogador Jogador Visão Droga Spike Plantada Cobertura Camisão Brasília A Bora B Fazer a parede Jogador Jogador Eu passo a parede Faca do quê? Recua Vai Vai Ah, vale muito tempo não Vou voar Fala! 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 Bike no chão! P! Olha a cura! Lá vai Falcão! Seguei! Rolou! Pode ser que eu to... Can do Vigina! Granada expansi... Boa! Foi o melhor que eles conseguem! Ult pro Arma Q! Bora meio peito! Mate a minha co... Cobertura, cabelo! Recarregando! Recarregando! Manda cura! Manda cura! Manda cura! A esse direito! Manda cura! Cura Sky, cura Sky! Te curando! Vai plantar! Lá vai Falcão! Lá vai Falcão! Barreira criada! A base! Lá vai Falcão! Tem o ult agora! Tem o ult agora! Pode ultrar com força! Vai trocar o... Aqui geralmente o... Comprou pra mim! Comprou pra mim! Tá com seis mil aí! Torra! Vé! Bangar pra direita! Esqueira! Área limpa! Instalando granada! Instalando granada expansiva! Colocando... Inimigo no ar! Ó! Recarregando! Cobertura! Lá vai Falcão! Segui! Boca errado! Ah! Vai tá ali! Vai! 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 Aquela... 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 Hinho era de quem? Aquela... Hinho era de quem? Aquela... Aquela vonda... Branca era de quem? Eu que peguei no chão! Eu que peguei no chão! Bora be! Bê! Bê! Não somos iguais a ele! Descansa! Tem dois! Tem dois! Um Spike no chão! Lá do defensor! Descansa! Ou de problema! Descansa! Fuxi! Cuidado! Oiêêêê! Monstro a solta! Bloqueando visão! Bons sonhos! Tem ali no... No céu! Último jogador vivo! A defesa! Na cabeça, irmão! Subindo na cabeça! Se for pra cair... Caiam perto de mim! Se depois quando for comprar AWP de novo... É só avisar que eu tenho... A... A skin de AWP... A e... FJ! Esse é o meu... Ah... Eu tenho AWP... Macar... Seja avançado! Não consegui quebrar! Quero virar! Quero virar! Você! Ficou o cara aí! Ficou! Ficou! Inimigo no meio! Inimigo no meio! Inimigo no meio! Boa! E ouro aqui! Não, 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 não! Ainda não! Ah velho! Cagou em mim! 80! Tô com o Spy! 80 tá no céu! Correta pop! Ah velho! Não era pra ter fechado do cara pro Jair! Você não matará meus aliados! Correta destruindo! Ficou aqui, Joy! Foda! Cuidado com o Jardim! Ainda pode ter costas! Inimigo no meio! Faz bola! Puxa o que! Que sola! Tem um aqui! Jet! Do céu! Granada expansiva! Errou 5 balas! Era só ter varada ali, pô! Meio! Aí! 2 OP! É lá! A minha tem skin! Eu falo 2 OP no ataque, pô! Calma! Eu sou o controlador! Calma! Calma! Não rujo assim não! Ué! Ninguém tá aqui! Eita! Já entrei! 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 Impostora! Resta ela! Resta ela! Resta! 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 Ah velho! Tomei! Cuida pegar meu OP velho! Alguém! Vai pro trás! Cai! Recarrega! Cai! Vai lá pegar meu piano! Acabou! Peguei! Não eram tão bons assim! Indio P! Esquerda! Esquerda! Última rodada nesse tempo! Última chance de usar créditos de nada de... Toa! Era essa aqui! Era essa pra gente! Arma! Eu passei a mão! Arma aqui! Bora! A parede! Mas vamos lá no pianinho! Eu acho que o Geico vai perceber que ele tá... Ah! Não! Ah! Ah! Piuru! Spike no chão! Spike troca! Quem é o próximo? Bora! O Piuru deve tá lá no... Wow! Cópa! Cola para o SCAR Caramba! Coloca de lado! Calando granado expansiva! Alarmou boa o ataque! Calma! Caramba! Caramba! é troca de lado vai ser agora eu vou jogar aqui na ar quem vai ficar só meio é isso é gente que ela tem mais mobilidade fica que eu te caio faz uma banca aqui pro meio acho que eu cuida aqui já fica um pouco fechada para a banca não pegar em tudo joga um pouco da base em faca que faça peguei dois eu tenho que agradecer o fruta velho aquele que ensinou esse posicionamento 2 hs ai agora na defesa que já vai 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 lá vai lá é melhor ir lá vai lá vai lá eu tô aqui dois controlador iniciador o que é o que já mora mesmo não vai ver o que é o final meu pc vai lá Vou bangar, vou bangar isso Esse aqui é nosso Mas ele tá sem Spike, relaxa Tá aqui, tá aqui Ah, velho Pega o P, pega o P Tá feito, vou descansar O P é minha Tá caindo Ah, sem dinheiro Não vou morar aí Valeu Ela veio nas minhas costas, velho Ela falou que não vai não Deixa o cara, pô Nós já jogamos de OP antes Ah, não vou querendo Ah, velho Se o cara não tivesse nas minhas costas Spike no chão, B Spike no B Spike no B Spike plantar Recarregando Resta um inimigo Ah, era a faca, pô Recarregando Que tadinha Pra você Merde Ah, mentira 120 Parede erguida Congrução neles Alguém no lado atacante Spike no chão Ah, tico É só o tempo Peguei Tem mais um ali Ih, tá no outro lado da base Aqui, aqui Fiquei em cima da Spike Fiquei em cima da Spike Não, tá pra cá Tá pra cá Spike Oh, não Pegou Pegou não, pegou não Cara, errou Calma, calma, calma Estão 30 segundos Se ele quisesse ir dele Conseguiria Estão 10 segundos Espalho plantada Boa Boa, boa, boa Tchau Tchau